O Diário da República, Boletim Oficial do Estado Angolano, terá um novo figurino a partir do dia 24 de julho, informou esta sexta-feira o Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional, Sebastião Teta. De acordo com o responsável que falava em conferência de imprensa, o novo formato do documento deverá trazer como inovações a inserção do número de páginas no sumário, tamanho de letras, cores e passará de duas para uma coluna. Aprovado pelo despacho nº 3829-23, de 28 de junho, da Secretária do Conselho de Ministros, publicado no Diário da República nº 118, 2ª série, o novo grafismo visa melhorar o processo de leitura do Diário da República em dispositivos móveis e possibilitar maior acessibilidade à legislação por parte dos cidadãos. Por sua vez, o diretor de edição e publicação da Imprensa Nacional, Hermenegildo Seca, disse que o novo grafismo do Diário da República marca um caminho para a digitalização. Hermenegildo Seca acrescentou que a Imprensa Nacional está a trilhar o caminho da modernização e a acompanhar a evolução das tecnologias de informação.